Olha só, câmeras de segurança flagraram um homem agredindo uma jornalista no centro de Curitiba. A imagem de uma câmera de segurança mostra a vítima caminhando e tentando se esquivar do agressor. Na sequência, ele se aproxima e desfere socos contra essa mulher. Denúncias podem ser feitas, obviamente, sempre ao telefone 197, diante de qualquer agressão, de qualquer situação como essa aí. A polícia não conseguiu localizar esse homem que agrediu essa jornalista, foi durante a noite, não levou nada, não levou absolutamente nada dessa mulher, apenas a agrediu, como você viu nas imagens aí que as câmeras de segurança acabaram registrando. Mas um caso triste, né, de violência no nosso estado.